Da Lacoste A droga de hoje vai ser da cor do cabelo Bandidão me toca, se eu não gosto eu corto o dedo Se quiser minha atenção já sabe como eu quero Ergue a camisa e mostra ponto cinco zero Sabe que eu me amarro no cabelo disfarçado Passo base, passo base, adropo um quarto da cartela Do docinho de bandido Mas prefiro comprimidor Bolso cheio de droga mais estourada que aquela Tocando no baile nem só cria de favela Swing do beat faz as partes se revelar É fã de bandido, tchopas, tarra, pucinela Da Lacoste A droga de hoje vai ser da cor do cabelo Bandidão me toca, se eu não gosto eu corto o dedo Se quiser minha atenção já sabe como eu quero Ergue a camisa e mostra ponto cinco zero Sabe que eu me amarro no cabelo disfarçado Passo base, passo base, adropo um quarto da cartela Do docinho de bandido Mas prefiro comprimidor Bolso cheio de droga mais estourada que aquela Tocando no baile nem só cria de favela Swing do beat faz as partes se revelar É fã de bandido, tchopas, tarra, pucinela Da Lacoste A droga de hoje vai ser da cor do cabelo Bandidão me toca, se eu não gosto eu corto o dedo Se quiser minha atenção já sabe como eu quero Ergue a camisa e mostra ponto cinco zero Sabe que eu me amarro no cabelo disfarçado Passo base, passo base, adropo um quarto da cartela Do docinho de bandido Mas prefiro comprimidor Bolso cheio de droga mais estourada que aquela Tocando no baile nem só cria de favela Swing do beat faz as partes se revelar É fã de bandido, tchopas, tarra, pucinela